Em oito meses, gente, mudando de assunto agora, o SAMU recebeu 505 mil ligações, mas poderia ter sido menos, porque 13 mil foram trotes, o que dá uma média de 448 brincadeiras de mau gosto todo dia. Não deveria, mas essas ligações são rotineiras na central do SAMU. SAMU da FM, ele é bom dia? O senhor, aqui que ele tá falando é Tomé, após o dia de dia eu falar, a senhora tem um milhão de reais aí na conta, de dólar, de euro, de qualquer moeda, tem? Nesta outra, há uma criança do outro lado da linha. SAMU da FM, Solange, boa tarde. Oi, eu falo com quem? Oi, qual é o seu nome? Alice. Qual a sua idade, Alice? Ah, eu tenho 5 anos. Alice, cadê sua mamãe? Chama ela aí. Ela não tá aqui, ela só vem de tarde. Alice, você não pode ficar ligando aqui sem necessidade não, tá? Tá, tchau. Tchau. Que coisa, né? Impressionante aí como a gente acaba vendo situações. Essa criança até é inocente ali ligando sem maiores problemas, vamos dizer assim, sem uma má intenção. Mas a gente vê muito caso ali, também vê muitos casos, das pessoas ligando com, sem propósito nenhum, o cara liga pra pedir dinheiro no SAMU. Brincadeira. Bom, agora 8 horas 27, 26 minutos. Temos imagem aí pra botar aqui na tela? A gente tem mais um pedaço da reportagem pra rodar? Vamos rodar agora, então. Tchau. E mais outra. O SAMU DF, daí, não é com quem eu falo? Com o Pedro Henrique, de Ceilândia Sul. Ô, Ceilândia. Com a emergência? É tipo assim, o prédio tá ficando. Ligações consideradas trotes que trazem um problema diário para os atendentes da central de regulação do SAMU. Isso atrapalha muito a regulação, porque a gente acaba enviando um recurso para um atendimento que não é necessário e deixando de assistir o paciente que realmente precisa. O maior público é as crianças e adolescentes, então, inclusive, aumenta nos períodos de férias. Por isso, a importância dos pais conscientizarem seus filhos sobre a gravidade de um trote. O trote é crime, então é importante a gente frisar isso. De janeiro a agosto desse ano, 192 do SAMU recebeu mais de 505 mil ligações de atendimentos de urgência. Dessas, 183 mil foram encaminhadas para a central de regulação. E o que chama a atenção é que, desse total de ligações recebidas, pouco mais de 13 mil foram trotes. Ou seja, o que dá uma média de 448 por dia. Quando as ligações são de crianças, os atendentes já identificam ser uma brincadeira e encerram a chamada. Caso contrário, as ligações são repassadas para uma equipe médica que conversa com quem está do outro lado da linha para ter mais detalhes da emergência. Quando o solicitante liga no 192, ele passa para uma primeira triagem, onde a gente precisa coletar o nome, a idade, a queixa principal do paciente, então o que está acontecendo e o endereço, para poder passar depois para o médico regulador, que é a segunda triagem, onde vai fazer a avaliação da gravidade desse caso para saber qual tipo de ambulância enviar. Se é uma ambulância básica ou se é uma ambulância avançada, ou se apenas uma orientação já é o suficiente para resolver essa ocorrência. Pois é, a falta total aí, a falta total de noção de aplicar trote no SAMU. É brincadeira, né? A gente não dá para fazer isso e, de repente, até desviar uma equipe de socorro para um atendimento que não existe. A gente não dá para fazer isso e, de repente, até desviar uma equipe de socorro.